Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing. Hoje vamos fazer o unboxing mensal da caixinha do site Look Fantástico e hoje temos aqui a box do mês de Abril para fazer o unboxing. Este é como fez o unboxing do mês de Março, mas a caixa nunca chegou cá de casa. No entanto, temos aqui hoje a de Abril para compensar. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Agora então, como vos mostrei, a caixa vem assim nesta cor meio pastel e a frase do mês é Look after yourself from within and your beauty will shine through. Que verdade! A revistinha e os nossos produtos, como todos os meses, que creio que são 6 excepto alguns meses especiais em que vêm mais, mas sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente. Este mês o tema da caixa, estive aqui a ver This month is all about ingredients, portanto este mês o tema são ingredientes. Portanto, neste caso ingredientes ativos, eles falam desde vitamina C, aloe vera, ácido hilerónico portanto moléculas e ingredientes poderosos e que transformam completamente a rotina, portanto acima de tudo princípios ativos e eles dizem também aqui que são tipo os most in demand ingredients of 2022 portanto os ingredientes mais pedidos e mais hot em 2022. Portanto, temos então aqui os nossos produtos e eu vou passar à parte em que vos digo o que é que cada produto promete fazer. Havia desde 10 produtos que vos podiam calhar, portanto estas são as 10 opções todas que podiam calhar na vossa caixinha, sendo que obviamente a caixa traz sempre 6 mas portanto há uma panóplia toda de produtos e podem ser caixas diferentes a toda a gente. Eu nunca percebo bem se isto é mesmo completamente aleatório, se é por países, o que for. Sei que muitas das vezes a minha caixa é igual à da Malta, tipo, que me vê desse lado. Portanto, eu não percebo se é um bocado por país ou se é mesmo completamente aleatório. Portanto, obviamente, eu quero saber embaixo nos comentários se a vossa caixa foi igual à minha ou não. Várias opções, desde Molten Brown, Philip Kingsley, Avant, Tea Tree Oil, Aromatherapy Associates, Elemis, RAND, Skincare, Verso, esta Decorte Liposome Advanced que eu não conheço e o Fresh Sideface Cleanser, que eu gostava que me tivesse calhado e não calhou. Ora, o primeiro produto que me saiu foi da Molten Brown e sim, um gel de banho, mais um gel de banho da Molten Brown. Estes já se viram 50 mil vezes aqui nas caixinhas mensais e vêm sempre, normalmente vêm sempre de 100 mil litros, que é um tamanho espetacular, porque é bom para viagem. E este é o Molten Brown Heavenly Ginger Lily Bath & Shower Gel. Estes géis de banho têm os cheiros melhores de sempre. Têm mesmo, tipo, cheiros a perfume e não precisam muito porque eles esticam super bem. É daqueles que rende, um bocadinho rende imenso. Faz espuma, adoro. Molten Brown é sempre bom. Este, então, tem 100 mil litros e vale 7 libras. 7 libras? Não. 7 libras. E é, obviamente, um tamanho de Alex. Os tamanhos full size têm 250, este é 100 mil litros, portanto, um tamanho de Alex. Depois tenho o óleo de... o óleo de... o óleo de... o óleo de... não, o óleo de tea tree, que é da marca Australian Body Care e este é Pure Argon Oil. Eu creio que isto é... isto é esse tamanho de... não, full size. Eu acho que isto é full size. Deixem-me descobrir. Full size, eu creio. 10 mil litros. E vale 8,99. E, então, isto é um óleo puro, 100% concentrado de... 100% concentrado de tea tree oil. E é made in Denmark, portanto, é da Dinamarca. E diz que tem, obviamente, 100% tea tree oil, pele oleosa, borbulhas, etc. Se tiverem uma borbulha, podem pôr com cotonete, por exemplo, full óleo de tea tree. Eu estou com a mania de dizer óleo de argão, mas não. Tea tree oil na borbulha ajuda a secar. E diz aqui que também podem utilizar, por exemplo, para fazer a cena dos vapores, sabem? Portanto, pôr 10 partes... tipo, dá uma parte de tea tree oil para 10 partes de água destilada, ou óleo vegetal, para queimaduras, ou dores de dentes, etc. Portanto, podem até inalar, podem bucejar com isto. Bem, o óleo de tea tree tem imensas vantagens. Portanto, vocês podem, literalmente, pesquisar na net e verem para o que é que serve. Sente que se tiverem borbulhas é major, porque vocês põem um bocadinho de... Põem na borbulha e isto ajuda a secar a borbulha. Apesar de ser óleo. Eu sei que é tipo grande a contracenso, mas o tea tree oil ajuda a secar. Depois, temos um produto de uma marca que eu adoro de cabelos, que é a Philly Kingsley. Que o meu produto favorito de cabelo ever, ever, ever é o Elasticizer de Philly Kingsley, que é uma máscara que, tipo, muda o cabelo. Qualquer cabelo. Seja cabelo mais seco, mais oleoso, cabelo liso, cabelo garpluado. Philly Kingsley Elasticizer é a melhor cena de sempre. E então, agora já tem toda uma gama. Portanto, para além, obviamente, da máscara Elasticizer, tem toda uma gama já da linha Elasticizer. E este é mais um dos produtos. Sente que eu já experimentei alguns. Já vieram vários produtos derivados, tipo, da linha Elasticizer. E eu já experimentei alguns que gostei, mas ainda nada bateu, tipo, a máscara. Este é o Elasticizer Booster, que eu ainda não experimentei. É para depois do shampoo. Portanto, isto parece que é tipo um condicionador. Ele diz que é 20 mililitros e é um produto único que dá uma instante de hidratação. Ajuda nas cutículas do cabelo e ajuda principalmente com cabelos mais danificados. Super hidratante e nutritivo. Ajuda a dar elasticidade, bounce e suavidade ao cabelo. Portanto, é um bocado tipo o Elasticizer a máscara, no que promete. Só que este aqui, pelo que eu estou a perceber, é antes do shampoo. Mas isto é igual. Mas ele diz que vou utilizar da mesma maneira que o Elasticizer. Antes do shampoo, no cabelo molhado, aplicar em secções do cabelo. Cobrir com... Que estranho, mas parece exatamente o Elasticizer. Cobrir com uma touca e deixar por pelo menos 20 minutos. Se puderem ir até aos 60 minutos, melhor. Estou um bocado baralhada porque isto parece-me exatamente... Ele está a descrever que faz o mesmo que o Elasticizer, o clássico. E está a dizer que a maneira como se aplica, portanto, antes do shampoo, que é exatamente a maneira como se aplica o Elasticizer. Portanto, eu estou baralhada. Honestamente, não vos consigo explicar. Ele diz-me aqui que, no site mesmo da Philip Kingsley, ele diz que é o Elasticizer Booster Conditioner para dar um boost in between o... Portanto, entre fazer tratamentos do Elasticizer. Portanto, enquanto nas vezes em que não fazemos o Elasticizer, mesmo a máscara, fazer este como Booster Conditioner. Portanto, ele dá a entender que não é tão forte como o Elasticizer clássico, mas o trabalho que dá e o processo de fazer é exatamente igual ao Elasticizer clássico. Portanto, porquê é que não se faz logo o Elasticizer? Porquê é que eu preciso ter dois quando, supostamente, fazem a mesma coisa? Estou um bocado baralhada, mas, olhem, isto já são, se calhar, coisas que não interessam a ninguém desse lado. Bem, dá para experimentarem pelo menos o Elasticizer Booster e, se gostarem, provavelmente ainda vão gostar mais do Elasticizer. Eu tenho que experimentar, sendo que eu estou com a sensação que vai ser exatamente a mesma coisa, portanto, eu não estou a perceber muito bem. Eu não estou a perceber e aqui não tem nada a ver com o Elasticizer, que tem a ver mesmo com a marca, com o Philip Kingsley, porque é que eles têm dois produtos que fazem a mesma coisa, com praticamente o mesmo nome, e tem que se fazer da mesma maneira. Não percebo muito bem, mas, bem, isto são 20 mililitros e vale 4 libras e 50 e é um tamanho mini. Depois, tenho aqui um produto de lábios da Avant Skin Care e este é um produto full size, se não me engano. Este é também full size e vale 56 libras. A Avant é muita cara. A Avant, A Avant, whatever, o que lhe quiserem chamar. Esta marca é super, super puxadote. Bem, eu lembro-me no calendário da Vente de sair um creme de mãos que custava quase 100 euros ou passava de 100 euros e agora um lip balm de 56 libras. É tipo 60 euros. Só este lip balm vale tipo umas 3 ou 4 caixas em termos de valor monetário, portanto, só este lip balm compensa tudo o resto. É full size, 56 libras. E então diz que é o Yalu Replenish Lip Balm. Lábios hidratados e macios, irresistivelmente suaves. Combina a fórmula perfeita de ácido hilerónico com shea butter para ajudar a hidratação a penetrar nos lábios e ajudar com a aparência de linhas finas, rugas e secura nos lábios. É cruelty free, a Avant Skin Care e... por acaso acho que não é vegan. É só cruelty free. Full size, 56 libras. 56 libras. 56 libras. Ok, estamos a chegar até ao fim. Depois temos um sérum de tamanho Deluxe da marca Verso. Este é o Hydrating Serum com niacinamida, que é um dos ingredientes do ano. dos últimos anos e o meu ingrediente skin care favorito. Portanto, very excited. 10 mililitros. E diz que os ingredientes chaves são niacinamida e glicerina. E diz que é um sérum para revelar uma pele hidratada e luminosa. É também anti-idade, ajuda com a hidratação, ajuda a reparar a barreira e ajuda a reforçar a barreira da pele. Deixa também uma camada protetora na pele e ajuda com danos do ambiente. E ajuda a dar também hidratação à pele. Enquanto ajuda com imperfeições por causa da niacinamida, usar de manhã ou à noite, na rotina diária. Isto é, então, um produto que tem 10 mililitros e vale 26 libras e 64. Eles deram tudo nesta caixa. Vocês têm a noção que esta caixa já estava a valer provavelmente mais de 100 euros, não é? Só assim, com estes dois produtos. É tipo, 26, isto é em libras. Não, 25,64, 56. Ok, estou a gostar. Ok, e por fim, temos um tónico da Elemis e este é o Soothing Apricot Toner. E é o Calming Facial Toner. Este, então, tem 50 mililitros, portanto, é um tónico também de Elemis. Normalmente os tónicos andam nos 150 mililitros. 100, 125, 150, 200. Este, então, são 50, portanto, é de Elemis. Bem, não é que eu tenho um site de Elemis fantástico, deve estar esgotado, portanto, vim aqui ao site oficial da Elemis. Soothing Apricot Toner. Exato. Há três tamanhos. Pode-se comprar mesmo o de 50 mililitros, que é o que vale 7,5 libras. Há de 200 e há também de 400. Portanto, o 200 está em libras, portanto, o 200 é de 26 libras e o de 400 é de 45 libras, portanto, é assim, puxadote. Ele diz que calma, refresca e amacia a pele, que é hidratante, perfeito para a pele sensível e delicada. Este tónico calmante ajuda a manter o pH da pele neutro enquanto não tem álcool ou outros ingredientes, tipo, intensos. Ele diz harsh detergent, mas, tipo, eu não sei passar isso para o português. Tem infusão de estratos de apricot, portanto, pêssego, ou, na verdade, eu acho que é alperce, Sweetberry Flower and Saponinis e Quilaja Wood Dehydrating Formula, portanto, a formula hidratante amacia e harmoniza a pele enquanto deixa a pele com um aspecto fresco e radiante. Também ajuda com a primeira camada de hidratação e ajuda na penetração depois dos cremes e serums. Dizem aqui especificamente que se deve usar à noite. Interesting. Deixa-me só ver se isto cheira, tipo, pêssego ou assim. Hum! Ah, cheira muito bem. Ok, já. Não é bem pêssego o cheiro. Mas é tipo um primo qualquer do pêssego. É tipo um alperce ou... Não sei, mas cheira super bem. Parece-me super, super bem. E este foi o sexto e último produto de Alex. E pronto, este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, eu gostei bastante da caixa. Adoro o tema ingredientes ativos. Sendo que eu não percebi qual é que era o ingrediente ativo do Melton Brown. Não percebi qual é que era o ingrediente ativo, tendo em conta o teu ingredientes ativos deste mês. Mas fora isso, pá, eu adoro este cheiro de banho. Portanto, eu nem me vou queixar porque eu amo este cheiro de banho. Mas já deu para perceber que eu gostei imenso da caixa. Eu adoro ingredientes ativos. Fiquei super surpreendida com o valor individual de cada produto, devo dizer. Temos, por acaso, temos dois produtos full size. Dois produtos full size. Eu creio que este também é full size. Portanto, vamos pôr dois produtos full size. E depois temos três deluxes. Exato, três deluxes. E eu vou pôr este cabelo de Philip Kingsley. Embora não seja propriamente pequenino, acho que isto, te imaginem, para um cabelo grande como o meu, isto vai dar para uma utilização. Portanto, eu vou pôr este mini. Sendo que são tudo marcas puxadas. Isto é very expensive. This is expensive. Expensive, expensive, expensive. Só este é que não é expensive. Parece-me super bem. Só com este produto e este produto, provavelmente passamos dos 100 euros. Sendo que eu não sou boa em matemática, mas... Assim, euros, ok? Libras não passamos, mas euros provavelmente passamos. E depois ainda temos o tónico da Alaniz, que também vale, há de ser mais ou menos 10 euros. Molten Browning, de aspas, aspas. Este também, de aspas, aspas, outros 10 euros. E este, ainda assim, é o que vale menos. Estou super contente com a seleção de produtos da caixa. Estou mortinha, devo dizer, para experimentar este lip balm. Apesar de eu ter demasiados lip balms abertos neste momento. Mas sabem o que mais? It is what it is. Eu tenho vários abertos, mas a questão é... Eu também tenho vários a chegar ao fim. Portanto, eu acho que depois, quando eu começar a acabar as minhas lip balms, eu vou acabar com 4 ou 5 de uma vez. Vocês vão dizer, Rita, como é que é possível acabar as lip balms tão rápido? Tão rápido. Fiquem sabendo que eu tenho, pelo menos, 4 bálsamos que estão, tipo, mesmo no fim. Portanto, se começarem a aparecer nos determinados vários bálsamos de lábios, sabem porquê que é. Mas estou muito curiosa com este. Estou muito curiosa com o tónico. Tipo, eu não esqueço de uma pessoa que fica muito curiosa com este tipo de tónicos. A menos que sejam tónicos com, tipo, os AHAs ou os BHAs ou whatever. Mas estou muito curiosa com o tónico. Estou curiosa com este. Eu devo dizer que este é o que eu estou menos entusiasmada, porque eu não uso Tea Tree na minha rotina diária, embora há uns anos atrás utilizasse bastante. E este, única e exclusivamente, porque eu não entendo qual é que é o propósito de ter um Elasticizer Booster, que é utilizado da mesma maneira que o Elasticizer Clássico, tendo eu também o Elasticizer. No entanto, a caixa está ótima. Até agora eu acho que foi a minha favorita do ano. Sem que eu não recebia de Março, portanto. Temos a de Janeiro, que foi aquela calmante de lavandas e cenas. Estivemos a de Fevereiro, que eu não me lembro o que é que foi, mas sei que não adorei. E esta, esta é a minha favorita até agora do ano. E acho que o valor está incrível. E espero, obviamente, que tenham gostado. Como sempre, como todos os meses, quero saber aí embaixo nos comentários, se tiveram a mesma caixa que eu em termos de produtos. E se não tiveram, by the way, quem receber este produto da REN, eu estou muito curiosa com este produto da REN, que é um sérum para o corpo com AHS, ou seja, ajuda a fazer exfoliação no corpo. Eu gosto muito da REN. Anyways, ah, e o Fresh Soi Face Cleanser, eu já ativo o grande e é ótimo. Quero saber o que é que vocês receberam na vossa caixinha do mês de Abril. E quero saber o que é que acharam na caixa, gostaram ou não gostaram. Foi a vossa favorita como eu ou não? Diga-me abaixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar ao canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.